Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou Walter Coelho aqui na área. Nesse vídeo, trago o seguinte problemazinho. Isso mesmo. Bem tranquilo, certo? Então, antes de eu resolver o problemazinho, peço para você deixar seu like nesse vídeo. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Está ok? Beleza! Então, vamos lá. Esse é o problema. O triplo de um número mais sua metade é igual a 14. Esse número é... Temos aqui as alternativas. Então, bom, interessante que você, antes de eu resolver, pause o vídeo e tente resolver. Certo? Tenho certeza que você, com calma, vai conseguir. Certo? Depois, volto aqui e confere a resposta. Beleza! Vamos lá. Então, percebe o seguinte. Diz aqui, o triplo de um número mais sua metade é igual a 14. O que vamos fazer aqui? Simplesmente colocar o que está escrito. Está ok? O que está escrito aqui? O triplo de um número. Não sabemos qual é esse número. Então, vamos indicar o x e encontrar esse valor. Está ok? Então, vamos lá. O triplo de um número. Então, 3 vezes x. Ok? Certo? Mais sua metade. A metade de algo é... Pega esse algo e dividir por 2. Então, aqui, pego o x e divide por 2. E aqui, igual a 14. Então, igual a 14. Beleza? Tranquilo. Então, simplesmente peguei o que estava escrito e coloquei aqui. Algebricamente. Beleza! Então, dessa forma, vamos encontrar o valor de x. O que podemos fazer aqui? Bom, já que temos aqui, nesse termo, uma divisão por 2, Bom, podemos pegar toda a equação e multiplicar por 2. Aqui, ó. Vezes 2. Dessa forma, como é que vai ficar? Temos aqui, ó. Esse termo, vezes 2, ó. 3x vezes 2, fica 6x. 6x mais, aqui, ó. x sobre 2, vezes 2. Corta esse 2 com esse 2 aqui de baixo, fica apenas o x. Então, mais x igual a 14 vezes 2, 28. Beleza? Olha como é que ficou bem simples, né? Temos aqui, ó. 6x mais x, 7x igual a 28. Então, x é igual a 28. Esse 7 que está multiplicando x aqui, passo dividindo. Dividido por 7. Então, aqui temos que x é igual a 28 dividido por 7. 4. Temos que o valor de x é igual a 4. Podemos marcar item A. E aí? Chegou nessa resposta? 4. Esse número é 4. Chegou? Ah, parabéns. Então, é isso aí, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui. Se você não deixou ainda, né? Deixa aqui seu like. Compartilha esse vídeo com a sua galera. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.